O Zoruba molim o santo molim o santo Esse que molim o santo azali Nga boconarega kuanga nan fumboa O Z libera O Zoruba molim o santo molim o santo O Zoruba molim o santo zoro E 잠깐만 Mo e kab patents Aza-lheve e aza-lhe-te. Aza-lheve. Aza-lheve e aza-lheve. Bapa naka. Ti chico no na mona nite. O que é o papá? O que é o papá? O que é o papá?